Fala galera, beleza? Eu sou o Andrinho, estou aqui de volta, trazendo para vocês aqui um Adas do Willey, mano, que foi voltado, né? Para quem não viu os vídeos, vou deixar uma playlist aí na tela final para vocês conferirem, né? E o download está pelo link encurtado, galera, mas antes, veja ele aqui, beleza? Antes de você clicar no link encurtado. Está pelo Discord também, é só você entrar no Discord, pesquisar na minha lupa o nome do mod, beleza? Quer dizer, o nome do Adas, que é Willey, Minecraft, Willey, Minecraft. É só buscar o nome do mob que você vai estar encontrando na Lupa lá. E só clicar no link, vai direto para o Mediafire, beleza? O link encurtado é do mesmo estilo. Você aperta no link encurtado, você vai direto para o site, espera cinco segundos, que você vai direto para o Mediafire, beleza? Bom, ele já está aparecendo no mundo, ele expandindo pelo mundo, entendeu? Esse Adas aqui, ó. Vou colocar ele aqui no chão, ó. Você aí já vai ver as animações dele, ó. Beleza? Esse vrido aqui, galera, esse aqui, ó. Esse frasco aqui, ó. É... Vrido do... Vrido do Willey, beleza? É só você pegar um frasco de vrido vazio e clicar nele, ó. Cliquei nele, ó. Pera aí. Não, pera aí, galera. Queria apertar nele aqui, cara. Ele não fica quieto. Vem... Mas... É, tá aí, mano. O Adas aí, ó. Beleza? Deixa eu ver aqui. Ah, se eu apertar nele, galera, ó. Ele dança, entendeu? Ele dança, ó. Interessante, né, mano? Mas beleza, galera. Eu vou deixar aí vocês agora comentar, se inscrever, compartilhar, né? Se você é novo. Bom, o download está pelo link encurtado. Espera cinco segundos lá, vai direto para o Mediafire. E o download está no Discord também, né? Simultaneamente. É só você clicar no Discord aí no link no meu... É... Na descrição do vídeo. Clica no link lá, no Discord. Vai lá na lupa, pesquisa o nome do mod, quer dizer, do mob. E você vai estar clicando lá no link e ir direto para o Mediafire. Beleza? Então é isso, galera. Eu sou o Andinho e te espero no próximo vídeo, galera. Falou! Tchau. Tchau.